A falta de água nas torneiras de quase metade da população bauruense que é abastecida pelo Rio Batalha levou o vereador Marcelo Afonso ao Ribeirão Água Parada. O local tem capacidade para ser uma nova fonte de captação de água na cidade, vereador? É, justamente. Estivemos ali presencial, até para estar conferindo a situação. Ontem estive no domingo de manhã, ainda não tinha chovido nessa benção que nós tivemos aí no domingo à tarde e realmente comprovamos que o volume de água ali é três vezes maior que o Rio Batalha, segundo os estudos. Os últimos governos, nos últimos anos aqui na cidade, acabaram priorizando a perfuração de poços para a captação de água subterrânea. A exploração de águas superficiais pode ser um novo caminho para amenizar esse problema da escassez de água? Eu acredito que sim. Eu protocolei agora um ofício ali para o DAE, para realmente estar perguntando justamente essa informação que você me falou. Para estar sabendo qual é a viabilidade, sendo superficial, que hoje nós temos ali o Ribeirão Água Parada, que dá 18 quilômetros do ponto que eu estava, que é a divisa com o Havaí, até na entrada da Vila São Paulo, que é onde poderia ser via superficial aérea, né? Existe inclusive um estudo, o senhor trouxe à tribuna durante o seu pronunciamento na sessão ordinária dessa semana, da Agência Nacional das Águas, reafirmando a viabilidade do Ribeirão Água Parada como uma nova fonte de captação? É, a minha surpresa foi justamente isso. Em 2009, né, já o DAE, né, já pediu um estudo em cima disso. Em 2015, que já era prevista a situação hídrica da nossa cidade, que realmente precisa sim ter um novo manancial. Então, onde que nós fomos ali, até o Ribeirão, né, Água Parada, e constatamos que realmente ali o volume de água é excelente para estar suprindo a necessidade. Claro que temos que ver a viabilidade com o departamento de esgoto, esse custo, né, dessa obra. Ok. Vereador Marcelo Afonso, obrigado pela entrevista, falando sobre problemas de falta d'água e a necessidade de obtenção de uma nova fonte de captação aqui para abastecimento do município. Da TV e Rádio Câmara Bauru. E aí E aí E aí E aí Obrigado.